Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz, para quem não me conhece. Se você está chegando agora aí no canal, compartilha, curte, se inscreva. Tá gente? Vou trazer aqui hoje para vocês, nesse vídeo, um pouco aqui do nosso jatobá, das mudinhas de jatobá que eu estou fazendo. Me pediram no canal para mostrar a folha do jatobá. Gente, hoje eu trouxe aqui umas mudas que eu estou fazendo aqui, que tem umas aqui, que é do ano passado, já está maiorzinha. Já dá para mostrar um pouco as folhinhas dela. Tem umas aqui que é desse ano. Vou mostrar mais de perto aqui, para vocês acompanharem. Tá bom? Gente, o motivo desse vídeo também, é que o Nivaldo Fernandes deixou lá nos comentários, para a gente mostrar a folha da árvore, né? A folha, para a gente deixar o vídeo mostrando como que é a folha, para que se possa identificar a árvore. Então, só que os meus pezinhos de jatobá aqui, são novinhos. Uma é do ano passado e a outra é desse ano, que já começou a crescer as folhas. Mas já dá para você ter uma noção aí. Mas quando eu for lá no sítio, eu vou filmar um pé que meu vizinho tem, que já está bem grande. E quando eles mudaram para lá, eles não sabiam que era um pé de jatobá. E cortaram, né? É roçar o pé de jatobá. Foi até a minha esposa que plantou, que era o sítio que era da minha irmã. Daí, minha esposa pegou e falou para ele que era um pé de jatobá. E eles conhecem o pé de jatobá. Daí, ele falou que não ia cortar mais então. E ele brotou, daí vários galhos, né? Daí, quando eu for lá, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou pedir para filmar o pé e mostrar aqui mais uma vez para vocês como que é o pé de jatobá. Então, agora eu vou mostrar aqui os pezinhos de jatobá que eu tenho na vaselinha. Bom, gente. Ó, essa muda aqui é do ano passado. Ela nasce assim, ó. Tá, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a fruta e a semente. Para quem não conhece ainda a fruta de jatobá, é essa aqui. Essa aqui, gente, é desse ano, porque geralmente a gente colhe ele no meio do ano, né? O ano passado eu tive aqui, no mês de junho, julho, eu tinha jatobá. Essa daqui eu ganhei. Ganhei de um sobrinho meu que ganhou de alguém. Daí, ele pegou e deu para a mãe dele. A mãe dele acabou e falou, leva para vocês. Vocês que gostam bastante, leva. Daí, eu trouxe. E aí, ó, já está servindo. Estou fazendo mudas. Porque algumas mudas que eu fiz em outros anos, meu esposo, por causa da gente não parar no local, mudar. Ele acabou doando para algumas pessoas e eu acabei não plantando nenhuma no meu terreno. Então, esse ano não. Esse ano é diferente. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir plantar lá essas mudinhas, se Deus quiser. Então, aqui, ó, Nivaldo, você que pediu aí, ó, nos comentários, essa muda aqui é do ano passado, já tem um ano. Tá? Eu peguei, ela estava num pote ali, num vaso junto com as plantas, aí eu tirei e coloquei aqui, ó, no saquinho. Elas nem murcharam, né? Porque eu deixei na sombra. E elas já estão, ó, crescendo. Ó, para você identificar, ela nasce duas folhinhas juntas, assim, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo duas folhinhas juntinhas. Então, não é difícil de identificar ela, não. Ela geralmente vai ter lá no pé duas folhas, assim. Ó, essa daqui. Essas duas aqui, ó, é desse ano que eu cheguei e plantei. Ela está um pouco assim, gente, porque eu estava ali pegando muito sol nela. E essa daqui, ó, é do ano passado. Olha o tanto de folhinha que ela já tem, ó. Já tem uma. Vamos tirar fora essa daqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito camadinhas de folhas já, essa daqui. Que é da mesma época dessa daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Que essa daqui está soltando outro galho já aqui. Então, gente, essa daqui é o pé de jatubá com um ano de idade, tá? Ele parece um pouco com a pata de vaca, só que a pata de vaca, a folha dela é mais redonda. Então, essa daqui é um pouco mais, assim, ó, compridinha. Ó, essa daqui está até colada uma na outra, tá vendo? Elas são divididas, ó. Mas essa daqui nasceu grudada. Então, ela é assim, ó. Nasce redondinha. E depois ela abre assim. Tá vendo? Bem abertinha. Não é difícil de identificar, né? Pra quem conhece planta, né? Essas aqui tem com as folhas mais miudinhas. Então, essa daqui é as mudas de jatubá. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. A fruta, né? A semente e as mudas. E eu vou deixar depois um outro vídeo, quando eu puder, no canal também. Pra vocês verem, depois de grande, já o pé de jatubá. Tá, gente? Espero que tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. De conhecer aí as mudinhas de jatubá. Ó, esse aqui é o pézinho de jatubá de um ano. Que eu estou fazendo, tá? Então, é isso. Fique com Deus. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Que lindinha, né? Tão bonitinho. Dá uma fruta tão especial. Uma árvore tão especial pra gente. Olha. Tchau! Tchau!